O que é o movimento da providência? Se você quer experimentar a providência de Deus, você precisa entender o movimento, o Deus que dá a visão, Deus que dá a visão, entenda, visão é diferente de vista, vista é o que eu vejo com os olhos humanos, e a visão, escute bem isso, a visão é aquilo que Deus me dá, que não dá para ver com os olhos, mas a gente vê com o coração, não dá para ver com os olhos, mas no coração, nós conseguimos perceber, sentir, arder, nosso pensamento, nosso coração, a gente sente arder, isso é a visão, é quando Deus me diz uma coisa, faça, inicie um novo projeto, não sei se você já passou por isso, sentindo no coração um desejo de fazer um novo projeto, um novo trabalho, uma nova realidade, de criar uma coisa nova, de fazer uma coisa nova, não sei se você já sentiu, quem já sentiu isso no coração, aquela inspiração, aquela ideia, e Deus falando no coração, e o coração ardendo, sabe, o coração ardendo, pois é, isso se chama visão, o que é a visão? é quando Deus coloca algo no seu coração, é quando Deus coloca algo no seu coração, e o seu coração se inclina, escuta bem isso, o seu coração se inclina para isso, sabe, Seus pensamentos, suas emoções ficam inclinadas para isso. E sua atenção se volta para aquilo. Isso se chama visão. Quando Deus te dá a visão, qual é a primeira sensação que nós temos diante da visão? Medo, insegurança, medo do novo, medo de se lançar, medo de começar, medo de tentar, medo de projetar. Sabe, a gente se enche de medo, medo, medo de projetar, medo de fazer acontecer, medo de realizar. Medo de tornar isso possível. A gente se enche de medo e a gente começa a se questionar. E nós começamos a fazer um movimento que é um movimento errado. Ao invés de nós termos fé naquela visão que Deus nos deu, a gente começa a duvidar. E a gente começa a dizer assim, ah, mas, bem, eu vou fazer se Deus me der, vamos supor. É como se a gente quisesse assim, que Deus pegasse e depositasse o dinheiro na conta. E depositasse tudo o que precisava. Está aqui, está, paga a conta. Aí depois diz assim, agora eu vou fazer. Ei, meu irmão, está errado. Se você está esperando que isso aconteça, sabe quando é que vai acontecer isso? Nunca. Deus nunca coloca a provisão na frente da visão. Existe um movimento que anda numa sequência lógica. Que sequência é essa, Geraldinho? Eu digo para você. A sequência é simples. Quando Deus te dá uma visão, ele diz, vá. E aí, por trás, oculto, por trás. Escute bem, está aqui a visão. Ó, aqui a visão. Por trás, oculto, vem atrás. Numa sequência, a provisão. Nunca vai vir a provisão primeiro e depois a visão. Não funciona. Primeiro vem a visão. Depois vem a provisão. Deus diz, faça, vá. E quando você se lança, e quando você mergulha na visão que Deus te dá, Deus providencia na sua vida. Você tem que entender que é tudo no gerúndio. Como assim? Você tem que entender que à medida que você for obedecendo, Deus vai te provendo e vai te enviando à medida que você for caminhando em direção ao propósito dele. À medida que você for obedecendo, Deus vai te provendo. Se você der o passo 1, Deus vai dar a provisão 1. Se você der o passo 2, Deus vai dar a provisão 2. Se der o passo 3, Deus vai dar a provisão 3. Sabe, é assim que funciona. Ou melhor, na verdade, se você der o passo 1, Deus espera. Quando você der o passo 2, Deus dá a provisão 1. Quando você der o passo 3, Deus dá a provisão 2. Quando você der o passo 4, Deus dá a provisão 3. Entende? Existe uma diferença. Um time diferente. Primeiro vem a visão. Depois vem a provisão. Então grava. A medida que você for obedecendo, Deus vai provendo e vai te enviando. Vai te enviando e você vai crescendo e vai avançando. Escuta bem. A medida que você for caminhando em direção ao propósito de Deus na sua vida. Eu lembro que quando eu fui fazer a live, e aí eu me preocupei. Meu Deus, eu vou assumir um compromisso de fazer uma live todos os dias? Eu vou assumir um compromisso de fazer uma live todos os dias? E quando eu adoecer? E quando eu precisar sair? Sabe? Gente, eu vou dizer pra você. Não é simples. Você acha que é simples simplesmente decidir fazer uma live todos os dias? E eu perguntava assim, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isso todos os dias? E quando eu adoecer? E quando eu tiver dor de barriga? Eu perguntei até isso a Deus. Senhor, como é que eu vou fazer uma live e eu vou ter dor de barriga? Como é que eu vou assumir um compromisso diariamente? Como é que eu vou assumir um compromisso desse diariamente? Eu me perguntava isso. E Deus não me dizia. Ele nunca me respondeu. Deus não me respondia. À medida que eu fui obedecendo, Deus foi provendo. E eu já fiz live com dor de barriga. Eu já fiz live doente. Já fiz live com febre. Já fiz live com dor de cabeça. Já fiz live com todas as situações que eu consegui fazer. E todos os dias, Deus me deu a graça de preparar. Eu decidi fazer uma palavra de força e coragem todos os dias. E todos os dias sai. Porque à medida que Deus vai... Escuta isso que eu quero falar pra ti. Isso é muito forte. À medida que Deus, que você for obedecendo, Deus vai provendo. E Ele vai te enviando. À medida que for caminhando em direção ao seu propósito. Meu irmão, minha irmã, Deus me deu a visão. E se Deus te deu a visão, até agora Ele tem me dado a provisão. Deus me deu a visão de estar aqui com vocês todos os dias. Até agora, Deus me deu a provisão e não deixou faltar nada. Deus não deixou faltar nada. E eu preciso falar isso pra ti. Sabe, meu irmão, minha irmã? Deus não deixou faltar nada. O Deus que te manda. E pega agora que essa aqui é poderosa. O Deus que te manda fazer uma coisa. Ele te dá condições pra isso. Deus que te manda fazer uma coisa. Ele te dá condições pra isso. Por exemplo, isso é natureza. Isso é natural. Deus não diz assim, passarinho voa. Somente. Deus diz, passarinho voa. O que é que Deus dá pra ele? Asas. Entende? O Deus que te manda fazer uma coisa. Ele te dá as condições. Ele diz, macaco sobe na árvore. E o que é que ele fez? Deus já tinha dado a habilidade ao macaco de subir na árvore. À medida que ele vai subindo, que ele vai treinando, ele vai apenas fortalecendo. Por exemplo, um passarinho que nunca voou, na primeira vez não é fácil. Mas Deus deu asas pra ele. Talvez Deus te deu asas e você não percebeu ainda. Sabe? E quando eu falo asas, é no bom sentido da palavra. Sabe? Deus te deu asas pra fazer, pra realizar esse propósito. Pra realizar essa visão que ele tá te dando. Ei, amado, amada. Deus te deu a capacidade. Deus te deu a habilidade de fazer. Só que você não treinou ainda. Só que você ainda não pulou pra voar. Você ainda não se jogou. O passarinho pra voar, ele precisa se lançar da primeira vez. Sabe? Meu irmão. Ele tem, sabe? O passarinho se joga. O passarinho se joga e voa. Visão e provisão é natural. Visão e provisão é fluxo. Visão e provisão é criação de Deus. Por isso, amados, amadas. Quando Deus te disser, faça uma coisa. Não fique fazendo cálculos. Não fique fazendo, ah, deixa eu ver aqui. Peraí, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Não fique fazendo cálculo. Não pergunte, será? Como será? Como vai fazer? Não. Quando Deus te disser, faça uma coisa. Faça. Se Ele te dá a visão, Deus vai te dar a provisão. Ei. Se Deus te dá a visão, Ele vai te dar a provisão. Se Deus mandou fazer, é porque Ele já te deu a habilidade de fazer. Se Deus te mandou fazer, Ele já te deu a habilidade. Ei. Se Deus disse, voa passarinho. É porque Ele já deu asas pra Ele. Se Deus está te dizendo, faça, faça. Um dos nomes de Deus é Javé-Iré. É um dos nomes de Deus. Javé-Iré. Que significa Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. E eu quero te dizer hoje uma palavra. Deixa de medo. Coragem. Dá um grito. Dá um brado. Deus proverá na minha vida. Dá um brado. Vai. Deus proverá. E o pessoal vai dizer, o que é isso? Ei. O que é isso, fulano? O que é isso, cicrana? É a minha certeza. Porque se Deus me deu a visão, Deus também me dá a provisão. Eita, Deus maravilhoso e poderoso pra fazer. Deixa de medo. Coragem, combatentes. Vocês entenderam que tudo tem um sentido? Quando eu grito pra vocês, estou um brado. É pra despertar no seu coração isso. Quando eu digo isso, é pra despertar no teu coração. Tem gente que diz assim, Geraldo, eu tô até desanimado. Tem gente que diz assim, eu tô até desanimado. Mas quando tu tá lá no meio do texto, de repente, você, eu tô dizendo, quem como Deus? Ninguém como Deus. Aí quando eu vou desanimando, quem como Deus? Aí você dá um grito. Coragem, combatentes. Aí tem gente que diz assim, quando você diz isso, é um ânimo novo. E eu digo, quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Irmãos, amados, amadas. Eu quero te dizer uma coisa. Coragem. Não tenha medo. Se Deus te deu a visão, tá aqui, ó. Se lança, mergulha de ponta, vá, ó. Mergulha. Pode mergulhar. Você não vai se arrepender, não. Igual o passarinho, quando mergulha, ele vai e não se arrepende. Porque se o passarinho não mergulhasse, se o passarinho não pulasse do ninho, se o passarinho não pulasse da árvore, do ninho, da pedra, do monte, ele nunca voaria. Se você não pular desse ninho, você nunca vai voar. Deus já te deu a asa. Voa agora. Voa, passarinho. Voa, águia. Voa, águia. Voa. Você tá parecendo um avião que tá andando no meio dos carros. Imagina um avião que cortou as asas, tá andando no meio do carro. Que coisa sem sentido, sem lógica. Um avião que tá andando no meio dos carros. Deus te fez pra voar. Por que que você tá andando no meio dos carros? Você é avião. Ei. Você é avião. Sabe, meu irmão, minha irmã. Você é avião. Para com isso e voa, voa, voa alto. Sabe, mergulha fundo. Vai forte. Jesus chamou os apóstolos e disse assim. Ei. Escuta. Olha a pergunta de Jesus. Ei. Quando vos mandei sem bolsa, sem mochila e sem calçado, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Repito. Jesus perguntou aos apóstolos. Ei. Quando vos mandei sem bolsa, sem mochila e sem calçado, faltou-vos, porventura, alguma coisa? E eles responderam, nada. Eita palavra poderosa. Eles responderam o quê? Nada. Não faltou? Nada. Sabe o que vai faltar na sua vida? Nada. Se você se lançar. Você pode sair sem bolsa. Você pode sair sem mochila. Você pode sair sem sandália. Como os apóstolos saíram e Jesus fez a prova de fogo. Jesus deu a visão aos apóstolos e disse. Vão. Mas não levem nada. Não levem nada. Jesus não deu provisão nenhuma para eles. Aparentemente não tinha provisão. Eles obedeceram. Eles mergulharam. Eles foram. Eles foram. Do jeito que Jesus disse. Foram sem bolsa. Sem mochila. Sem sandália. Eles foram. E Deus não deixou faltar nada. Deus não vai deixar faltar nada. Na visão que Deus está te dando. Deus não vai deixar faltar nada. Porque Deus é poderoso para fazer. Eu vou voar como as águias. No alto chega. Vendo ao vento e minhas roxas. Vou confiar. Vou confiar. Aquilo que me espera. Aquilo que vem. É bem melhor que o passado. Pois Deus vai me arrem. Deus vai me arrem. Deus vai me arrem. Deus vai me arrem.